Olha só, o cara vende o turbo do ônibus que deu pau A próxima vez eu vou trazer pneu velho de jipe, carburador ferrado Pneu Signature Barone, porra! Pra saber eu já sei o que eu vou fazer Hoje a gente conseguiu uma venda completamente inesperada A gente vendeu uma turbina de ônibus Iveco estragada para a guitarrista da banda Iron Ladies Dá pra acreditar? É, uma turbina que a gente compra todos os dias, uma turbina ferrada por aí Valeu galera, beleza? Meu nome é Pabllo Acabei de fazer uma aula com o João Barone do Paralama Sucesso Aqui na 100% Batera em Ribeirão Preto E assim, tava na expectativa enorme pelo encontro com o ídolo Muitos anos acompanhando a trajetória Chegar aqui e poder ter uma aula com o cara é sensacional Meu nome é Eduardo, sou de Ribeirão Preto Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma aula com o Aquiles Ele me passou bastante coisa, coordenação, corrigiu minha mão e recomendo bastante É nóis! E aí galera do TV Maldita, meu nome é Vitor, sou de Ribeirão Vim aqui fazer uma aulinha de shopping com o Aquiles Foi uma puta aula do cacete Ele ensinou umas técnicas ali do caralho Me ensinou, me corrigiu como que eu tenho que tocar Como que é o melhor jeito pra ter uma melhor batida ali na hora e tal Muito boa a aula do caralho Já vim aqui e comprei umas coisinhas de shopping dele Fez um merchan aqui Cola aí na 100% Batera que vai ter as paradas aqui muito massa Me vale muito a pena Salve salve Bateras, me chamo Paulo Victor Que dá 100% Batera Pô, satisfação imensa Pela segunda vez recebi essa tour aqui maravilhosa Em janeiro recebemos o Aquiles aqui com o Kiko Freitas E hoje com o Barone aqui Pô, tá sendo demais Fiz uma aula também Pô, a galera veio aqui conferir os merchandise Conheceu a 100% Batera Um momento único Tô muito feliz Queria agradecer a toda a equipe O Tripo, o Apollo E a galera toda aí O Pedrinho Tamo junto Até o fim Valeu, 100% Batera na mente e no coração Vai! Aí ó Cabra aqui chegou agora As pessoas que chegam aqui na escola Pra roupa feia, comentário Ele tá parecendo um colôno Uma camisa, um chico deino Festa junina Festa do peão, boiadeira Então a gente vai vestir o rapaz de novo Aí ele vai sair com uma peita Escrito Aquiles Prister, João Barone E a mina vai chegar, pô, você conhece O Aquiles Prister? Eu também sou fã, adoro a técnica de dois mundos Quando vê, já estão no motel Foda garantida Fala galera de Presidente Prudente Estou aqui, ó, na chuvinha Da terra da colônia Onde todo mundo dança Festa junina, festinha E eu tô aqui com o Lucas O que você faz da vida, Lucas? Você é enfermeiro? Sou fisioterapeuta Fisioterapeuta, olha só Lucas veio aqui ontem Voltou hoje Tá fazendo uma festinha brutal Ele gastou quanto aqui, festinha? Ao todo Três pau e meio, quatro pau Três pau e meio, quatro pau Esse é um cara Que apoia o artista, entendeu? Fortaleceu o metal E agora, pra finalizar, ó Ele comprou isso daqui, ó Que é a minha biografia E tem tudo aqui escrito Como é que eu fiz Como é que eu arrumava tempo pra estudar Os horários, o que que eu praticava Ou seja, toda aquela desculpa esfarrapada de vagabundo que você dá Se você ler esse livro aqui vai acabar contigo Porque eu vou te mostrar que é possível você estudar Até quando você trabalha Obrigado, Lucas Valeu Oi, meu nome é João Eu sou de Arasatuba Aqui perto de Presidente Prudente E na outra tour eu fiz aula com o Aquiles Nessa tour eu tive a oportunidade de fazer aula com o João Barone E foi uma aula onde a gente pôde ver os grooves das músicas do Paralamas De uma forma mais De ver como funciona o groove mesmo, né Tendo uma velocidade mais lenta Pra pegar cada detalhe de cada groove E também foi uma ótima troca de experiência, né Conhecer um herói da bateria como o João Barone E ouvir as histórias dele de perto assim Foi algo incrível, muito legal Valeu Boa tarde, tudo bom? É André Penaquinha aqui de Presidente Prudente Tive aula com Aquiles Prester aqui no Instituto Norton Van Alli Cara, foi muito bom Levei uns puxão de orelha aqui, né Que eu tava precisando Mas foi ótimo, cara Conhecer o ídolo aqui foi maravilhoso Muito bom mesmo Então de parabéns A equipe toda aqui Valeu, hein Olá, pessoal Meu nome é Vinícius Eu sou de Maringá, Paraná Fiquei aqui fazer uma aula com um ídolo meu João Barone, né Uma aula muito legal Valeu muito a pena Espero que vocês aproveitem aí As próximas aulas do João Realmente é um privilégio poder receber dicas De um ídolo Que há mais de 20 anos Acompanho o João Barone Tudo bem? Eu sou o Zé Ricardo Sou aqui de Presidente Prudente Eu tive a honra de fazer aula aqui com Aquiles Aqui na nossa cidade A gente trabalhou sobre pedal duplo Eu sempre tive essa curiosidade De aprender sobre pedal duplo E ele me deu uns toques fantásticos aí Que eu vou estudar por muito e muito tempo É isso aí, galera O cara é fantástico Valeu Fala, galera Sou o Vitor Departamento de Marte da Audiotec Aqui hoje encerrando o segundo dia De aulas com Aquiles Prister E convidado João Barone também Nessa turnê aí Essa tour E trouxemos aqui no Instituto Norton Vanali Com o Daniel Mazini, proprietário E aqui é o Waldir também Nosso colaborador da Audiotec Enfim Sucesso o evento Dois dias incríveis Onde os alunos aproveitaram muito as aulas Aproveitaram muito o marketing E as coisas da lojinha Oportunidade ímpar Sensacional Conhecer o artista Trocar ideia Saber da história Comprar produto Pegar autógrafo Uma coisa de fã mesmo Com certeza Movimentou Não só Prudente Mas toda a região O Paraná aqui Que é bem pertinho Mato Grosso Os alunos compareceram Aproveitaram essa oportunidade Bacana E a iniciativa maravilhosa Do Aquiles aí Junto com essa fera Que é o João Barone Foi muito dez o evento Obrigado, galera Só temos a agradecer Agradecer Toda a equipe Toda a produção Nossos diretores Enfim O Instituto Norton Vanali A nossa loja Audiotec Que também proporcionou A realização desse evento E torcemos Para outras oportunidades Como essa Mais um dia Que se encerra É o som de Leo Jaime Na presença Só quero sair daqui Só quero que esse dia termine Quero viajar o mundo inteiro Quero ter sucesso Quero viajar Hora de saída Quero participar Do metal pra sempre Ah, mamãe 6h40 A gente tá saindo dessa porra Aqui, ó Tamo indo lá pegar o busão Na primeira parte Dessa viagem Quem vai dirigir Vai ser o festinha E chegando lá Eu dirijo Porque eu me recuso A dirigir carrinho de shopping Entendeu? Não dirijo carrinho de shopping Nossa, mas que filha de uma puta Tá vendo como funcionam as coisas Quem vai jogando assim Mas que filha de uma puta mesmo Cara, meu laptop tá aqui dentro Você é o filho de uma puta Você tá gravando isso? Tô Ele é muito filho da puta Pessoal da Apple Caralho E aí festinha Assim mesmo? É É assim que se trata Um outro cara Que vai cuidar da vida dele Pela próxima 6 horas É em dólar Confesso Fala galera Olha aqui ó O Juruninha Tá aqui ó O nosso novo Olha só Ele só usa roupa de Ford Técnico Técnico Do João Barone Grande técnico de batera Que não monta a batera Vem pra turma Mas tá fazendo outra coisa A felicidade estampa Na minha cara A galera Ali o Tripa também Tripa Pro aqui Olha lá ó Ainda Cara Serração a mil Estamos saindo agora 6h45 Estamos saindo 6h39 Estamos saindo 6h40 Aqui de Presidente Prudente Em direção a Ribeirão Preto Pois vamos buscar o Busão Com motor novo Não importa que você Tenha dormido Só 3h30 O importante É que o Busão Tá com motor novo Busão de motor novo Isso não tem preço Isso não tem preço Fala aqui galera Da TV maldita Olha Isso aqui Eu nunca tinha Coisas aqui Isso aqui Falei a mesma coisa Isso é um intercooler Isso é um intercooler Da turbina Não tinha isso aqui Eu acho que Não hein Só se eu tivesse escondido Eu tava sujo Vocês não viram Eu me lembro Que eu sempre vi O radiador Olha que maravilha Tampinha Fala pra galera Da TV maldita O que que a Iveca Presenteou o metal Porque você não tá me presenteando Você tá apresentando o metal Não Não tem presente não Aqui é Um problema que deu no motor Problema nosso Era solucionar o reparo Mas pela sua agenda Pelo trabalho que vocês estão fazendo Mas o Barone junto com vocês E tudo mais Não dava a pisar na bola Tinha que fazer um negócio bacana E tá aqui Vocês têm um presente Motorzão Motorzão zero bala Novinho Olha só aqui Dá pra você ver o alumínio aqui Do bloco aqui Tá bonitão Todas né O meu chassi Era 2017 Eu comprei ele em 2018 Então a documentação saiu Com o chassi de 2017 E agora a gente tá pegando O motor de 2021 Ou seja Todas as atualizações Que a gente teve Nesses quatro anos Isso aí Estamos prontos Quero agradecer Esse parceiro aqui Foi um baita De um cara Ele simplesmente Passou por cima De todos os procedimentos Tipo assim A gente tem que atender o cara Tem que atender o cara Então assim A Iveco Ela tem o procedimento normal E tem o procedimento VIP Que a gente faz Pra realmente as pessoas Que fazem A arte O trabalho A medicina E toda essa parte Então assim Não é o marco Da Iveco Aqui eu só Sou Iveco É isso aí Então assim Atrás de mim tem gerentes Tem diretores Tem o pessoal todo Pessoal da FPT De motores Então é assim galera Eu quero agradecer Eu quero agradecer Muito a galera da Iveco Um monte de boca de burro Ficou falando Ah troca de marca Lá não sei o que Mas você precisa entender Parceiro Que uma parceria de verdade Tem altos e baixos E você trabalha no time É isso aí É isso aí Então pô Cara eu sempre quis Ter um ônibus meu Desde moleque Quando eu começava a ver As D20 Nos anos 80 Falei pô um dia Eu vou ter uma banda Um dia eu vou ter um ônibus E aí eu tenho um micro 11 Poxa Aqui pra mim É um sonho de criança Entendeu Então pô Essa parceria Poder contar Com a Iveco Nessas horas E o Marco No Brasil inteiro Sempre que eu precisei O cara sempre atendeu As ligações Sempre me retornou Sempre me confortou Falar Aqueles não se preocupa Que a gente vai resolver O problema E resolvemos Obrigado parceiro Obrigado Valeu Valeu Então é isso A partir de agora Vem trocado aí Ô tio Entra aí Entra aí Aqui é tua casa Agora Deixa eu falar Deixa eu falar pro Barone Ô Barone Chega aqui Ô Barone Chega aqui Marco Alves É gerente de pós-venda Da Iveco E aí ele pegou E falou o seguinte Pro chefe dele Falou Alexandre Não dá tempo De fazer os procedimentos O cara tá em torneio Com o João Barone O maior baterista Da história do país Mito Que? Dos paralamas Do sucesso? Pega quantos motores Precisar O cara não pode Ficar na mão Obrigado Pra isso serviu Porra Obrigado Caralho Você foi o mecânico Ou você foi o chefe Dos mecânicos Ou você foi o cara Que meteu a mão Não Foi o chefe dos mecânicos É? E aí você ficou Ficou dando uma Observada Isso Conferindo o serviço Para ver se estava Tudo certo ali Cara eu fico pensando Como é teu nome? É Marcelo 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 Eu fico pensando Na complexidade Que não deve ser Trocar um motor E fazer com que Todas as conexões Funcionem direito O fato do chassi Teve ter sido De 2017 E o motor Ser 2021 Teve que fazer Muitas adaptações Não Não Foi tudo certinho A gente Tirou o outro motor Falhado Colocou esse Sem nenhum problema Foi tudo tranquilo Vamos lá já Olha Alexandre Tá aqui O Aquiles O Barone Galera toda Vamos lá aqui Beleza Tudo bem Tudo bem Bom Pela tua voz Você parece ser bem novo Eu tenho aqui Meus 40 anos Já Então eu e o Barone Somos tipo A voz Eu tenho 50 Jurássico É Tá mais bonito Deu nada Tô bem velhinho já Ah é Rodou no canal Meu Pô Alexandre Obrigado Por tudo que vocês Fizeram A gente Antes de você agradecer Eu primeiro Eu queria te pedir Desculpa Pelo transtorno E Atrapalhamos Demos pelo menos Um pouquinho De dor de cabeça Pra você Na sua turnê Não põe tensão O Marcão Se dedicou demais Nós falamos Marcão Corre lá Só corre lá O Aquiles lá Porque Não podemos atrapalhar O trabalho dos caras Não Não Eu queria te pedir Desculpa Você não tem que agradecer Não O que a gente fez daqui É o nosso trabalho Então Tranquilo Ele conta sempre Com a gente Tá Tá Mas mesmo assim Viu Alexandre Eu até falei Assim né Pô Marco Alves Todas as vezes Que eu ligava Mandava áudio Ele tava sempre pronto A responder E o trabalho Do Albino E da equipe dele Eu até falei Pra ele Cara Eu visitei Várias concessionárias Iveco Mas bicho A tua concessionária E o teu trabalho É diferenciado O atendimento Que ele me deu Foi muito foda Então tô muito agradecido Então tô muito agradecido E eu acho que isso é muito legal Porque assim Como nós Eu e o Barone Nós somos pessoas públicas Tem muita gente de olho No making of Dessa tour E um monte de gente falava Troca de marca Troca de marca E eu E eu sou um cara Que eu acredito Na parceria Entendeu E é exatamente isso Que fortalece O nosso negócio Então eu quero agradecer demais Tô feliz Com o ônibus pra caralho Sempre em Chile E principalmente Com o atendimento De vocês sempre Obrigadão Obrigado Somos parceiros sempre Aqui Eles contam sempre com a gente Maravilha Obrigado A gente às vezes Sofre um pouquinho Pela nossa idade De mercado Mas A gente preza muito Por esse relacionamento Próximo Não só com vocês Mas com os clientes Em geral Da marca Então Obrigado E assim Prazerato Tô falando com você Que isso Prazer é meu Agora eu conheci O poderoso chefão Agora Agora tô feito Porra Cara Eu comecei a tocar Bateria em 85 Por causa do Barone Ele tá dentro Do meu ônibus E agora Tô falando com o dono Da Iveco Eu tô poderoso Pra caralho Entendeu Ainda tem muita gente Pra cima Que eu Mas Consegui Sempre resolver Aqui Vai ser O melhor Do mundo Barone Prazer Viu Cara Pô Prazer é meu Obrigado Obrigado E parabéns Pelo profissionalismo De vocês Nota mil É isso aí Obrigado Fiquem com Deus Que tudo é certo Na turnê De vocês Obrigado Parcero Parcero Muito obrigado Maravilha Obrigado Alexandre Boa tarde Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Também Tchau Valeu 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 Isso é pão Trabalho em equipe Isso é pra você aprender Parceiro Muitas vezes Você é um cara Que se você não contar Até dez Às vezes Você vai perder As grandes oportunidades Da sua vida Entendeu Quando o cara é mais novo Assim Pavio curto Ele faz um monte de merda Que mais tarde Dez anos depois Você fala Putz Se eu tivesse um pouquinho Mais de calma Eu teria me dado melhor Então isso aqui É uma prova disso O atendimento Que o Marco E a Iveco O Alexandre Toda a equipe Aqui do Albino Me deram Foi uma coisa Que eu não tinha Presenciado Nessa vida E eu fiz certo Eu apostei na Iveco Porque lá atrás Me disseram A gente vai estar sempre Contigo Motor zero Porra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho